e fala galera do youtube boa tarde hoje é sabadão dia 20 né vai ó dia 20 de março de 2021 tô de volta aí com mais um vídeo aí queria pedir desculpa aos inscritos aí eu tomei sem conteúdo para vídeo aí para não ficar fazendo aqueles vídeos repetitivos aí né aí hoje eu tô fazendo um movimento diferente aí mostrando a galera aqui ainda tá em clima de enchente aqui ainda organizando a bagunça aqui ainda é tudo bagunçado aqui ainda desorganizado devagarzinho vamos ajeitar não consegui funcionar nem o motor ainda começamos a tirar só as águas só começou a voltar enchente de novo cada bloco desse é mais de 50 mil litros d'água né motor do alfa né então galera tô aqui aqui hoje fazendo esse vídeo zinho aí falando dos detalhezinho que eu tô mexendo aqui no cavalinho aqui que essa semana foi mais devagar para o serviço de serviço né aí eu dando ajeitadinha aqui ó tá aqui ó adivinha que que é isso galera abraço para galera ó primeira primeiro da lista aqui de hoje aqui é o Ailton César é de queimados e Rio de Janeiro aí ó ele falou comigo rapaz já te pedi já um abraço às dez vezes você esqueceu tá aí hoje Ailton seu primeiro de hoje tá José Lenaldo aí sua filha e sua esposa aí hein Jonas Valentim aí do canal do YouTube aí que tem o o Fiat 190 lá Bete lá Jonas parceiro aí eu tenho ele no WhatsApp aí tô sempre falando com ele aí é tá lá pelejando com 190 dele deixando 190 dele zero rapaz é queria dar os parabéns ele aí pelo trato o talento que ele tá dando 190 dele lá tá parabéns aí meu amigo mandar um abraço aí também para o Bruno lá de dos Estados Unidos lá Massachusetts ele pediu para mandar um abraço aí para o João Vitor de Patinga filho do Newton Carreteiro beleza inclusive mandar um abraço aí também para galera de Patinga e o Peixão é o Zé Manel meu sobrinho Alex Pierre Amarília minha irmã Aloysio meu cunhado aí beleza aí de Patinga aí também e a galera toda de de Patinga aí é Leonardo Oliveira pai do Léo Gambiar aí também tem um canal no YouTube aí um abração aí só Leonardo sempre acompanhando meus vídeos aí beleza abração para o senhor aí eu mando um abraço aí para esse menino seu aí gente fina aí também é o Carlos Roberto de Rodonópolis Mato Grosso Novos Relíquias tem um canal no YouTube aí também com esse nome aí ó a galera que quiser acompanhar aí o canal do companheiro aí novos e relíquias Leonardo de Purilândia e seu filho aí ó meu vizinho aqui com a Terrânia aqui ó abraço aí Leonardo sem seu filho aí Marcos e Mauri também tem um canal no YouTube aí é uma dupla sertaneja aí com as musiquinhas legal aí beleza escreve se inscreva lá no canal do nosso nosso amigo lá Otávio aí meu parceiro aí de Campinas é gerereu aí de Pocrane beleza e o Jerônimo do Baú Saida aí beleza o puxador de caixinha de leite aí abraço aí Jerônimo vocês seus parceiros aí vou colar o adesivo aí no vidro tá tô devendo aí no colher ainda não mas vou colar um abraço aí meu sobrinho o Brian é tá me acompanhando aí direto aí dando as voltinhas comigo de caminhão aí beleza Brian um abraço aí então galera tá aqui a lista feita já vou jogar fora né então vamos falar que que eu tô fazendo aqui o setor de direção eu troquei ele desde quando eu apanhei o caminhão o vazamento no setor enjoado troquei o setor de direção aí uma mão de obrazinha boa né aí tem que tirar a coluna tudo aqui suporte comando de seta dá uma mão de obrazinha e ranquei a forração ali aí beleza nisso aí já mandei fazer os mangote para colocar aí para a cadeira tudo novinha o suporte do reservatório de óleo aí né do do hidráulico né era aqui eu até fiz uma vedaçãozinha para tampar quatro furinhos que tinha ali passei ele para cá passei os caninhos para ali corrigindo uns os negocinhos aí que eu não achei que tava muito de acordo aí dando ajeitada hein tá aí o motorzão 112 né motorzão 112 aí bloco C bloco C aí ó beleza futuramente se quiser passar ele por 113 aí tá na hora então queria deixar um uma dica aí para galera que tem motor Scania aí nos Alfa aí ou até os próprios motor Scania aí que que acontece rapaz esse caminhão meu não é interculado né é não é interculado inclusive eu pretendo adaptar um intercúleo nele do 1620 eletrônico e beleza eu tava com problema de subir serra a temperatura esquentar um pouquinho mais normal né que você força o motor esquenta né você perde a ventilação natural aí que que eu fiz comprei uma hélice do Scania 111 de 8 paletas de plástico inclusive eu não tô com ela aqui que eu devolvi ela né é coloquei no caminhão dei uma viagem no caminhão aumentou 10 graus de temperatura entendeu eu tirei original que é de alumínio e eu vou filmar ela aqui aí eu queria deixar para vocês aí é que eu já passei pela experiência aí essa hélice aqui dá de 10 a 0 na de 8 paletas de plástico se alguém tiver intenção de colocar de 8 paletas de plástico e não coloca só porque vai se arrepender tá gastei do 400 e poucos reais fiz o adaptador aqui para poder jogar a hélice um pouquinho mais para fora fiz com nylon tá vendo é o adaptador porque a paleta de plástico a as paletas a hélice de plástico né as paletas tava pegando a bomba do hidráulico aí eu fiz o espaçador aqui ó para jogar eles um pouquinho mais para fora entendeu aí ó para jogar eles um pouquinho mais para fora para não esbarrar na bomba então tá aí a dica é eu tenho ainda a hélice de 6 paletas do Scania 113 só que ela é 6 parafuso não é quatro assim não ela é 6 aí tem que fazer uma adaptaçãozinha até os os furinhos aqui que dá para mim refurar entendeu é beleza alguém pode até comentar você já olhou válvula termostática você já olhou radiador se tá entupido reservatório isso aqui tá tudo tudo já conferido já o problema aí mesmo foi a hélice eu troquei a hélice num dia puxou a viagem no outro e já deu errado já entendeu vou voltar a hélice velha o Gustavo tá aí dando volta no caminhão aí ó em volta do caminhão dando uma voltinha no caminhão ó como diz o outro ó o dia que chega aqui e fala vai deixa eu dar uma voltinha no seu caminhão eu falei pode mas rapidinho ele dá três voltas correndo volta do caminhão galera ele vem lá de novo Rafael tá aí hoje de ajudante comigo aí hoje aí ó ele falou que ia sair batido vou sair de pé doceiro porque você vai me filmar daqui a pouco mas não tem como correr não não tem não então galera o radiador é esse aqui ó tem a saia no lugar também que ajuda muito a puxar tirar o ar só do radiador essas palhetinhas aqui de cima ela estava bastante dobrada passei a chave de fenda com muito cuidado em toda ela aí pode ver que tá tudo tudo certinho entendeu não tem nenhum radiador aqui para mostrar com vocês como ele fica torto essas palhetinhas aqui que que entra a ventilação nesses quadriculados em desdobrei toda ela joguei um uma soda saiu muita sujeira tá limpinho e aconselho também ninguém pintar isso aqui de preto não porque a tinta ela pede um pouco a o resfriamento do da água do radiador entendeu eu não aconselho ninguém pintar a colmeia não pintar as caixas a parte de cima e caixa de baixo beleza é filmando um pouquinho para quem é novo no canal aí ó o diferencial da mula né cubo redutor esse dianteiro da 1935 e o motor Scania 112 aí o motorzão Scania aí ó e o câmbio Fuller do Fiat 190 que não é original desse caminhão o câmbio original é o ZF né deixa eu filmar o câmbio Fuller aqui o câmbio original é o ZF tô filmando aqui porque tem muitos novos inscritos no canal aí que não conhece tá aí o câmbio Fuller ele é desacoplado do motor fica o cardãozinho lá inclusive quebrou a cruzetinha de novo aí a cruzetinha nova aí ó adaptei do 1113 que o original ele tava quebrando muito tá vendo o câmbio fica aqui o diferencial lá beleza galera também então ajeitando aí a bagunça devagarzinho né e esse diferencial que é o original que eu tirei dele que vem nele esse diferencial aqui é longo né esse diferencial aqui é todo longo longo na frente longo atrás inclusive tá para negócio entendeu tá para negócio e também vou tirar o diferencial do caminhão azul também para passar para 10 furos e pretendo colocar um cubo redutor daquele ali também se alguém tiver algum diferencial aí quiser fazer rolo um carro igualzinho esse aqui ó de preferência relação curta que é o 17 28 18 27 alguma coisa assim quiser fazer rolo comigo aí tá tá as guardas aí beleza bom então galera vamos vamos fechando o vídeo aqui a lembra bem lembrado gerereu tá com alfa dele lá o 180 lá de pocrânia lá e como eu tô 111 e fez um pente para turbina dele lá aí tem um vídeo anterior meu desse aí que tá lá eu dando a volta com ele lá mostrando piado lá então vai para ele essa curva aqui ó já testada já no meu motor pia demais eu não quero que as pessoas de pocrânia ligue para mim reclamando que ele tá fazendo muito barulho e o pente galera é feito dessa forma aqui ó ó e olha lá a uma régua chegou lá uma régua para de prancha lá é bom então galera vou chegar aqui mais boa qualidade aqui para mostrar como é que é feito pente ó não vai dar para ver legal não não tem sol tá vendo o pente é feito dessa forma aí ó tipo uma canoinha aqui não dá para ver não tá bem ruim de ver tá mais ou menos isso aí não sei se vai aí ó aí acho que deu para ver deu para focar melhorzinho aí ó tá vendo o pente é isso aí ó lá no fundo tem um aí ó agora deu para ver melhor tem uma coisa de ar lá beleza tá é a curva do scanner aí mandando aí por gerereu aí assim que o que o meu irmão voltar lá para por crânia lá vier para cá e voltar né que ele não sei se ele vem no final de semana a beleza esse pia tá esse é igual que tá no meu caminhão aqui beleza galera é uma régua chegou já deve já deve ter chegado aí já vai me pedir café já daqui a pouco ele vai chegar me pedindo café aí beleza galera isso aqui eu vou corrigir essa travessa aí para frente eu vou depois que eu vou colocar o intercooler rebaixar ela aqui ó atravessa tá vendo ela foi rebaixada ela era aqui ó e o chassi tá mole na parte de cima aqui ó vira direção inclusive até quebrado calça aqui ó quebrado aqui porque o chassi tá torcendo para lá quando vira direção toda para um lado ele não tem reforço aqui na parte de cima só tá escorado na parte de baixo na parte de cima não tem nada tá vendo beleza então galera fechando o vídeo aí vamos pegar uma régua ele morradinho ali ó olha quem tá lá viu marreco olha lá fala alguma coisa aí marreco graças a deus que ele não tá filmando galera ele parou de filmar não tem cigarro não tem cigarro no seu bolso não não tem não rapaz pior que tem que que você quer não aqui em casa que que você quer aí o canelinha aí ó já participou de um vídeo um vídeo mais atrasado aí ó porque canelinha é cachaça com limão e canela cachaça com limão e canela não tem vergonha da cara de falar que é pingusto não 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 é cachacista cachacista já tomou os negócios hoje e o seu marreco tomou o que hoje muito o que quantas garrafas então galera ó queria pedir para quem convidar uma régua para sair para casa dele pensar duas vezes tá porque a despesa de café é muito grande tá é é o canelinha manda um abraço lá para o seu pai lá de natividade lá o casate lá como é que é o nome dele papai rodrigo rodrigo os meus irmãos giovanni giovanni gaguinho da reto que é o canal no youtube também o bruno que que são os seus e não gostou muito falar irmãos não beleza galera vamos fechando o vídeo de hoje então um abraço aí